Deixa eu ver aí. Aparentemente, eu tô querendo dar spoiler do que vai acontecer no turno de 150, pra ver se eu continuo jogando. É que o Bambombi, em teoria, tá mais fiel ao que é o HQ do que os Formers, né? Até onde eu sei. Ao desenho antigo também. É, eu não vou atacar Norsk agora, amigo. É, mas ele é um Fusquinha mesmo, né? Esse negócio é ele ter se transformado num Camaro, sei lá quem achou melhor. Que o Fusquinha ia ser pior que o Camaro. O Fusquinha é muito mais estiloso, velho. É, bem isso. O Camaro era a propaganda. Mantedores do Reino das Almas. Os Mantedores da Sabedoria Antiga dos Deuses, com acesso imparável ao Reino das Almas. Reserva de poderes de ventos de magia, mais 3 por turno. Capacidade de heróis, mais 1 pra sacerdote de lich. E agora falta pesquisar só... Essa daqui. Tempo de Nerecara. É, falta ainda... É, eu tô no turno 150. Ainda condicionada. Hum... Ué. Eu tô no turno 150 agora. Não sei o que pode acontecer, então. Imagino que teria alguma invasão, sei lá. Então, Efret, aqui o autor do Monge dos Reis da Tumba. Ele entrou na minha live agora há pouco, aparentemente. Ele falou aqui no chat. Não no meu chat, mas... No chat do Discord lá. O Reino dos Reis da Tumba viveu. Eita, caralho, velho. Murtin Froel. E aí ele falou que eu ia me arrepender de ter deixado um dos Reis da Tumba vivo. Depois do turno 150. E aí eu queria entender porquê. Eu tô pedindo pra ele falar pra mim, pra ver se eu continuo jogando. É, ele não falou nada no chat, ele só mandou aqui no Discord. O Reino dos Reis da Tumba viveu. Porque eu fui ver ele falar do... Do Besourão, né, que o Besourão não dá pra passar na muralha. Aí eu queria ver se tinha como. Mas aparentemente... Mas aparentemente... Sei lá, tô tentando descobrir o que que é. Acabou o Tirion. Ainda não. Tem algum exército perdido aí. Mas essa é a última cidade. Apareceu pra subjulgar. Apareceu pra subjulgar. Petra, assiste. Nehekara. Nehekara será minha. Acabou o seu reino. Acabou o seu reino. Adalhard de Lionese. Nehekara será minha. Meu novo filho. Agora, Katepe. A gente liberou os sacerdotes aí pra você, né? Sacerdotezinho da massa. Sacerdotezinho da massa. Adalhard de Lionese. Acabou! 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 Vai ter colocado até aqui alguns, né? Não. Eu vou tirar essas barcas da turma, não achei tão bom, não. É, essa aqui. Discípulos de Djafe. E aí tem a versão dele desmontado. Aqui é basicamente uma artileria também, né? Nossa! Eu tenho muito dele. 17. Meu Deus do céu, né? Esse daqui que eu peguei, ele é de... Djafe, né? A gente tem aqui de... Ah não, esse aqui é a Sap, Pitra. Esse aqui tem Macra dos Deuses, naturalmente é o mais legal. Ok. Acho que eu posso declarar guerra nos anões agora, né? Só deixa eu checar. Atende o seu reino, escravo! Tá... Deixa eu ver se eu posso declarar guerra neles. Podemos. Olá, anão branco, tudo bem? Agradeço o tempo de você esperar eu chegar perto de você. Agora a gente tem que ver o dragão zumbi de Cambry em combate, que eu não tinha visto ainda. Então vamos levar ele pra brincar aqui, velho. O exército full cavalaria aqui não vai ser muito bom testar ele aqui, mas... Vamos testar mesmo assim. Ok, a cavalaria maluca vai vir lá do outro lado, a gente poderia atacar aqui mesmo. Não tem problema não. Cadê o zumbi de Cambry? O gagão zumbi de Cambry. Acho que vai ser bem parceiro do gagão dos vampiros. Não tem problema não tem coisa assim. O visual. É praticamente o do gagão do zumbi mesmo, do vampiros. Só é laranja. Agora vamos descobrir se ele vai soprar pó ou se ele vai soprar areia. Agora vamos ver. Tá... Mas se a gente atacar daqui, os lindos gigantes tem a linha livre pra atirar. Então... Não só eles também, já que eu tenho os shabits arqueiros. Eles me fecham! Eles me fecham! Ok, vamos lá. Vamos lá. Vai ter malte e blade hoje? Não sei. O meu plano de hoje é acabar essa campanha aqui. Vou jogar Cuphead provavelmente. O resto ainda está pensando. Vou jogar o resto. O meu filho! Vixe, anão branca já está aqui. Vamos ver, atenção, ele sobra pó gente, não é areia não Oh. E o outro é uma à noite de milagre. Painter em silêncio, ordem acertadas! Uhum, rato morre vivo! Quanto tempo? 20 segundos, hein? Para a gente vir que nem um maluco. Você está dando fogo amigo em mim, não está o Astral Gigante, eu tenho certeza que você está. Chegaram, reforços. O exército inspirado em Gengis Khan chegou, amigos. Vamos lá. É hora de testá-lo. Todo mundo em um grupo. Vamos que nem um maluco, vamos que nem um maluco, vamos que nem um maluco. Vamos que nem um maluco, vamos com todo mundo. É cavalo para caralho, meu Deus. É mais cavalo que pula na canal do Rio Gato aqui. Tem um certo trânsito aqui, né? O rei de Natalian, nosso rei de Natalian. Nosso rei de Natalian. Nosso rei de Natalian. Nosso rei de Natalian. Curta-se todos! Tum-kid. Sim. Eles me fecham! Sim! Oh, Senhor! Volta, Legiões! Volta, Legiões! O dragão está jogando contra a gente, né? Cara, aparentemente tem um evento. É que ele mandou o código aqui, ele não mandou a tela do evento. Ele mandou o código do que vai acontecer. Felizmente, como eu sei um pouquinho, dá para ter uma noção. Ah, voltei quase agora, Zun. Estava pegando minha janta ali. Passe-me. Ficou até a guerra, você viu então? Blankage! Metwood! Sepulter, Majestade! Mase em frente! Responde pra ele. Perda! Tome! Resol�ou, Zun. Esse dragão ele é completamente bebou. O cara ao invés de vir me ajudar ele tá ... sei lá que ele tá fazendo. Eu sou desesperado. Lúcio! Eu sou desesperado, Lúcio! Sim, Lúcio! Eu não estou jogando vocês pro lado errado, né? Pra variar. Por aqui, gente. Por aqui, meu Deus. Segue o GPS. Caramba, o porta-aula super me livre. Ah, o porta-aula está brincando. Vou colocar os guarda aqui. Não tinha usado essa habilidade ainda. Esqueleto Guerreiro, foda-se. Cavaleiro da necrópole, pra gente ver aí também. Caramba! Pega-se! Pega-se! Vem, o poder! Vem! 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 Temos naipando fodamente desse jogo. Não é por aí, serve GPS. Sabia que está dando para ir por aí, então vá. Meu caminho! Estou abençado! Estou abençado! Como assim? Estou abençado! Estou abençado! Estou abençado! Eu vou fazer! Estou abençado! Estou fechando a peruca ai meu cara, está quase já! Estou acusado! Estou abençado! Sai dai dragãozinho! O Itama sempre é um poço de fogo amigo quando você não está olhando para ele O Itama não morre Ataque a vida! Ataque-os em dois! Ataque-os em dois! Temos que pegar esse ponto aqui Caramba, ele está vivo ainda, não é possível Flecha ele Acho que o meu dragão derreteu Dia triste Caramba, Lorde Legões, em frente Matra Matra Me Tomb King O 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 Se eu pudesse colocar pra dentro de casa, mas não posso O 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